E para falar sobre esse caso que nós trouxemos em primeira mão na segunda-feira aqui no Balanço Geral Lagoas, eu recebo agora o nosso especialista em segurança, Stael Santos. Stael, bom dia, bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. A gente trouxe, né, é bom deixar bem claro isso, em primeira mão segunda-feira, e você veio comentar justamente isso, sobre a repercussão desse caso lá em Marechal. A gente falava, lembra que a gente dizia aqui, brincadeira de mau gosto. Muito. A gente falava que eles simulavam a ameaça de um sequestro. Sequestro, crime. A gente falava que eles precisavam, o mais rápido possível, serem identificados. Exatamente isso. Para que possam responder por isso. E agora a gente traz a história que um já foi à polícia, o outro deve ir hoje, um é maior, um é menor, estão arrependidos, querem pedir desculpa. Minha pergunta para você é, esse pedido de desculpa é capaz de livrá-los de alguma pena, de algum problema ou não? Bom dia, meu dileto amigo, muito bom dia a todos. O pedido de desculpas, ao mínimo, não irá livrá-los da responsabilização do cometimento desse crime. Falávamos isso, né? Olha, trollagem não é uma brincadeira, não é brincadeira de mau gosto. É crime. Intimidar é crime, perseguir é crime, ameaçar é crime. Fizemos uso desses verbos, né? Tá aí. Ameaçaram sequestrar, poderão responder pela tentativa de sequestro. Crime. Já sabemos, um é menor, assim como colocado por você, em entrevista também, a doutora Liana França nos trouxe, o outro maior. Existe também aí, o outro cenário de um outro crime. O maior... Que cenário seria isso? O maior, induzindo o menor ao cometimento daquele delito. Pode também ser responsabilizado por isso. Parece que estavam bebendo dentro do carro, aí é outro crime? Outro crime. Por quê? Servir, fornecer bebida alcoólica a menor... Oferecer, né? Oferecer, servir, fornecer, tudo crime. Poderá o maior ser responsabilizado por tudo isso. Istael, e agora, né? A gente vê aí que esse senhor, que tá com o carro de mão, que solta as sandálias... Muito triste. Que corre. Gente, sabe a idade dele? Não. Oitenta e sete anos. Jura? Oitenta e sete anos. Meu Deus do céu, está aí correndo. Estou com o coração na mão. E sair correndo da maneira que... Podia ter sido atropelado. Se ele vai pra pista, podia ter sido atropelado. Se ele leva uma queda, podia quebrar um braço. Pela idade dele, oitenta e sete anos, indo pra casa, com seu carrinho de mão, é abordado por dois brincantes, né? Sim, sim. Não sabia da idade do senhor. Que responsável. Terrível. Isso nos toca ainda mais, né? Piora essa questão. Nos revolta ainda mais. Não sei se o maior já se apresentou em off. Ficamos sabendo que ele já tinha sinalizado à polícia. Vou me apresentar. Irei acompanhado de um advogado. Precisará do advogado. A mãe do menor falou, inclusive, que quer saber quem é a vítima mais idosa, a vítima mais nova, pra ir lá pedir desculpa, disse que vai levar o filho. É aquilo que você disse. É o mínimo que se espera. É o mínimo, né? Inclusive, nos sensibilizamos com a dor da mãe, a gente sabe que isso, pra mãe, é muito triste. E também parabenizamos a atitude que teve a mãe. Já deixou certo. Vou pegar na sua mão, vou levar você lá na casa da vítima que você humilhou, que você expôs ao ridículo e vou fazer com que você peça desculpas. Parabéns, mãe. Seria o mínimo, né? É o mínimo. Que o maior de idade também faça da mesma forma. Claro. Bata a porta lá da vítima, das duas, e peça desculpas. E isso também não vai isentá-lo de nenhuma punição, nenhuma culpabilidade. Não vejo dessa forma. Então, está aí, a gente vai continuar acompanhando essa história, os desdobramentos desse caso que nós trouxemos na segunda-feira aqui em primeira mão. E qualquer coisa, a gente te aciona e te chama mais uma vez aqui no BG pra comentar essa brincadeira terrível de mau gosto que aconteceu em Marechal. de lição, certamente servirá de lição. A gente tinha dito também aqui, né? Essa é a parte da cultura inútil da internet que pode ter fomentado, que pode ter estimulado esses dois marmanjos, um jovem maior de idade, a cometer tudo isso, né? Cuidado. Está aí. Serão responsabilizados. Valeu, Istael. Muito obrigado. Bom dia. Nada mudou. Até a próxima, hein? Claro. Até mais.